A vida onde é nosso guia, o Evangelho é nossa luz. Se uma ofensa te angustiar, cego o aviso de Jesus. Se não queres ser julgado, também tu não julgarás. O padrão por ti usado é o que tu receberás. É Jesus o nosso guia, roubo o nosso eterno lar. Onde em paz e harmonia nós iremos habitar. Seu humilde, justo e venso é o conselho do Senhor. Se eu quiser ser puro e santo, devo amar não ter rancor. Muito empenho é requerido ao seguirmos a Jesus. Se o amor não é fingido, no caminho és toda luz. É Jesus o nosso guia, roubo o nosso eterno lar. Onde em paz e harmonia nós iremos habitar. Em teu olho ao margueiro, disse eu a um irmão. E ao amigo companheiro, quis ver nada a aflição. Mas não pude ver bem claro, minha vez escureceu. Em meu olho ao margueiro, não pude ver nada a aflição. Com amor e humildade, devo ao próximo ajudar. E por pura caridade, suas faltas perdoar. Outros tenho reprovado, por pequena imperfeição. Bem maior é meu pecado, e preciso de perdão. É Jesus o nosso guia, o amor nosso eterno lar. Onde em paz e harmonia nós iremos habitar. O amor e a caridade nos aclaram a visão. Não demonstra o amor, meu irmão. Não demonstra o termo grande, se condena o meu irmão. O julgar é falta grave, não condiz com nossa fé. Comparado com a caridade nos aclaram a visão. 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 Entra a ver... Obrigado.